Ele era um garoto só, mas não tinha pinta de bocó Estavam sempre chamando sua atenção, cobrando dele atitudes padrão Não queria ser um filho roubou, nem um predileto do amor Mas aí o caldo tornou, e sem pensar duas vezes, ciclo novo Fugiu de casa, confineiro, ciclo lá que passou Corriu um ponto até aonde pôde, mas no Leblon deixei outro bonde Porque sua grana acabou Que pena, que pena, acabou do problema Que pena, que pena, acabou do problema Agora volta pra casa assustado, ouvi o sermão do pai calado Mas por dentro nem liga, e vai fugir de louco sem deixar recado Que pena, que pena, acabou do problema Que pena, que pena, acabou do problema Os dias de casa do primeiro circular que passou Corriu um ponto até aonde pôde, mas no Leblon desceu do bonde Porque sua grana acabou Yeah, yeah Que pena, que pena, acabou do problema Que pena, que pena, acabou do problema Que pena, que pena, acabou do problema Olha, um super beijo, hein? Já com saudade!